Fala aí. Parece que a tal da Malu, aquela modelo lá, Malu Ohana, teria se encontrado com o Gustavo Lima várias vezes, ela é ex do jogador Dudu, né? Teria se encontrado várias vezes enquanto ele ainda era casado. Ela seria a enxatela pivô da separação, cara? Sim, inclusive quem disse isso foi a Fabíola Raipel em primeira mão e falou que disse, 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 disse que teve o quê? Porque vídeos, tem também conversas e áudios que comprovam esse afero entre o Gustavo Lima e também a Malu. O Gustavo Lima negou, disse que inclusive nem conhece nem a Malu e nem o Dudu. Só que a produção da Hora da Venenosa conseguiu entrar em contato, falou lá de São Paulo, falou com ele, ele negou ela também. A Malu, em princípio, disse que não foi para as redes sociais, dizendo, desmentindo a Fabíola Raipel na sexta-feira, só que depois, sabe o que ela fez? Apagou. Saiu das redes sociais? Saiu das redes sociais. Não sei, gente, não sei se... Mas Raipel fala em redes sociais.